Diretamente, restante, love pack É o goti, então pega visão Pode apitar, é o funk explosivo Daquele bique de milionário, canovinha se apaixona Camona Lacoste que eu comprei na França Ela pegou cordu pra tirar foto no banheiro E burrotou da lupa com o seu batom vermelho Ela tá sorridente que hoje vai tocar minha Audi Vou tá perdido nela na neblina da Ferrari Vai encontrar duas novinhas na porta do baile Se alimentar mais cedo pra poder me dar mais tarde Tem umas que me trombam no camarote infinito O dinheiro não cabe, é melhor cartão sem limite Na saída da noite eu virei aço de TV Vai, faz a fila e cola só que vai fuder Tudo que ela quer na stand, abusa, tira a blusa Nas preliminares, my love, me usa Martini Chondon na suíte, acusa Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema Sacanagem extrema Reconhecer os cara, vem bebê E mande pra mente Raptor sempre prevê Então encolhe o celular Tapa na bunda delas de vestida em ser calcinha De Uber sobe a favela Perguntou do meu cordão Se é euro e quantos quilos Pega com a palma da mão Viu que o bagulho é maciço E o pingente giratório Mais uma do cutim que vai entrar no repertório Nas costas fala bosta e eu sei que eu incomodo Vai reclamar com Deus porque eu tenho um propósito Vai reclamar com Deus Mais um papo reto Mas não dá nada Que ela esquece Sentar e vou lá que postralhar Dá uma piscadinha e joga na minha cara Tomara que caia Tomara que caia o seu biquíni Olhando as palavras de gin, whisky Fuma nada, braba, calha e farra, xixe Ligando pra nada, cartão sem limite Quer ir embora comigo, esse é seu palpite Vou te apresentar, minha cama, minha suíte Quer viver comigo, mas isso não existe Quer colar comigo, maluqueiro de gripe Que quando você passa na rua, todos falam Sete do menor prodígio Hoje o cutim faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de logo, guará Busca de galas, garopa também Faz essa nota de dar Sem humildade, cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar Que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar Escutando meu som Soprando a fumaça Pro escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer E não tem outra opção Já vi pobre enriquecer E boy vender mansão Já vi louco consciente Pilantra que é são A vida é louca E dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência A cada ocasião Eu vou virar orgulho Pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mar Trazer a melhoria Pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível Parecer piada Eu vou virar orgulho Pra minha quebrada Vou cravar a bandeira Do meu funk no mapa Trazer a melhoria Pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível Parecer piada Do meu funk explosivo Pô É o cotinho Pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau